Está reaberta a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Marta, Anderson, Flávio, Paul Bell, Bebetão, Canela, Gustavo, Valdeque, Renata, deputada Mônica. Eleomar Coelho. Boa tarde, presidente sustentável. Boa tarde, Boa tarde, Mink. Vamos à ordem do dia. Subtenente, subtenente, nosso homem da Lagoa, homem da Lagoa Azul. Giovanni Ratinho. Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei 47.72 de 21, de autoria do deputado André Ciliano e Rosenberg, está retirado de pauta. Vai voltar na próxima terça-feira, está bom? Anuncio em regime de urgência, em votação, em discussão única. Projeto de lei 48.19 de 21, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que internaliza o convênio ICMS 142, de 18, introduz alterações no regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços. Beijo. Prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS. Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça, pela condicionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Economia, indústria e comércio favorável. Tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, contrário, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Rodrigo Amorim, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Economia e Indústria e Comércio, de tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Presidência, convido o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça. Sr. Presidente, primeiro, boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde a todas as senhoras deputadas e deputados. Saudações rubro-negra, Sr. Presidente. Não dá para não fazer o registro. Saudações. Não dá para não fazer o registro. Concordo, concordo. Belíssimo, muito bem. Hoje, rubro-negra, homenageando o nosso Mengão. Sr. Presidente, o parecer? Antes, porém, não posso deixar de registrar, Sr. Presidente. Hoje tivemos uma audiência pública pela manhã, presidida pelo deputado Luiz Paulo, mas uma importante audiência pública que é o reflexo do que Vossa Excelência propôs no Parlamento, um amplo diálogo sobre as matérias. O deputado Luiz Paulo hoje presidiu. Eu e o deputado Rodrigo Amorim pudemos também participar em alguns momentos. O secretário de Fazenda, Nelson Rocha, estava presente. O presidente do Rio Previdência também, os seus assessores. Uma ampla... Montese, Montese. Um grande debate. Vários deputados participaram. O Montese. Montese. Isso, exato. Então, era só para registrar um debate amplo, feito... Creio que, em alguns momentos, algumas falas poderiam ter sido usadas muito mais para um palanque do que em uma audiência pública, mas isso faz parte do processo democrático. E acho que avançamos bastante e ainda vamos avançar muito mais. Afinal de contas, são mais de 700 emendas até agora, em um conjunto de propostas. Muito ainda será debatido e vamos chegar certamente em um consenso. Senhor presidente, o parecer, nesta matéria, é favorável a emenda 1 com sub-emenda. Favorável a emenda 2, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Questão de ordem, presidente. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Presidente, questão de ordem. A Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ. Ao final dos pareceres, V. Exª terá a oportunidade de usar a palavra. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, o senhor sabe qual é o dia de hoje, Sr. Presidente? 23 de setembro de 21. Equinócio da Primavera. Para mim, é a estação mais bonita que existe. É exatamente o momento... Dia da Árvore também. É o momento que o dia e a noite são absolutamente iguais de tempo. E também é um momento importante para a civilização celta fazer suas comemorações místicas. Então, em homenagem a isso tudo, eu estou votando favorável, Sr. Presidente. Márcio Pacheco, próximo projeto de isenção nós vamos trazê-lo no equinócio... Não, aí não é equinócio, o próximo agora é solstício de verão. É isso? Solstício de verão. Está certo, deputada Márcia? Solstício de verão. Então, preparar todos os projetos... Hoje é dia da Árvore também. Dia da Árvore. Pela Comissão de Orçamento, Malha Pão. Sr. Presidente, a gente parecia favorável. Tem até que tirar o microfone aqui, ó. Os pareceres emitidos, questão de ordem levantada pela deputada Alexandre Freitas. Presidente, quando eu li o parecer da CCJ, o substitutivo, eles incluem a emenda 2. E a emenda 2, ela tem uma tecnicidade, porque ela cria duas hipóteses de incidência sem trazer o fato gerador. Então, me causa um pouco de preocupação quanto a isso. E dizer que eu tenho um projeto de substituição tributária que é muito mais completo do que a gente vem debatendo aqui. Seria interessante se a gente colocasse a pauta para expandir ainda mais as hipóteses de isenção da substituição tributária. Mas só fazer novamente esse destaque à emenda 2 do relatório da CCJ, que traz uma medida um tanto quanto a técnica. Obrigado, presidente. Ok. Questão de ordem registrada. Não havendo mais questões de ordem, em votação, o substitutivo do Comissão de Justiça. Forma final de redação. Se os que aprovam o companheiro, como estão aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em discussão única para o projeto de resolução 618, de 21, de autoria do deputado Luiz Martins, que concede o título de bem-emérito do Estado do Rio de Janeiro ao Cábio PM Valmor Silva de Souza. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Vai à promulgação com o voto pela abstenção do novo. Projeto de resolução 619, de autoria do deputado Ronaldo Anqueta, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma, pós-mortem ao senhor Alvacelli Luiz de Paula Lestro, servidor da Alerj. Aparecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável relator, deputado Rosenberg. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação com o voto pela abstenção do novo. E do Alexandre Freitas, também no 618, por favor. Deputado Alexandre, no 618 e 619, abstenção. Indicação Legislativa 349, de 21, de autoria do deputado Max Lemos, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, em exercício, Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sobre a recuperação de pavimentação asfáltica da RJ204, na cidade de Cardoso Moreira. Aparecida com a Comissão de Indicação Legislativa, favorável relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Vai à publicação. Requerimento número 226, de 21, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, resolução 372, de 21, que solicita a prorrogação de prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a queda da arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, referente a receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás. Prazo final 24, de 21, de 21. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas. Aprovada. Aprovada. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47, do regimento interno e tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1911, de 20, de autoria do deputado Daniel Librellon, que dispõe sobre a obrigatoriedade do agendamento do retorno pós-cirúrgico pela rede hospitalar estadual. Perem de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Lado Malhapão, Márcio Canella. Belford Rocho. Bruxo. E a Comissão de Defesa Civil, já falou? Defesa Civil, nesse caso... Favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei nº 263720, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que dispõe sobre a política de humanização no relacionamento de pacientes internados em decorrência do novo coronavírus, Covid-19, com seus familiares e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda. Relatou o deputado Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das Comissões de Saúde, Ciência e Tecnologia em Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, nosso amigo... Senhor Presidente... Mudou o nome. Como é que é o nome lá? É Malhapão. Não, era Malhapão. Agora Jardim? Não, Jardim Novo Eldorado é outro bairro. É favorável. Alecrim Dourado, como é? Jardim Novo Eldorado. Ah, não é no Malhapão. Então continua Malhapão? Não, não. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a Presidente de Proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 3821, de Autoria da Deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação do Programa de Telemedicina para Mulheres Restantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no período da pandemia da Covid-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade com emendas. Relator, deputado Rosenberg Reis. Dependendo de Pareceres das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Saúde, Ciência e Tecnologia e de Orçamento. Para emitir Pareceres pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, Deputada Enfermeira Reis Jane. Deputada Enfermeira Reis Jane. Deputada Renata Souza. Eu quero chamar a atenção aqui, antes da deputada Renata emitir o Parecer, nós vamos fazer o projeto de resolução em relação à UF, nós falamos na semana passada, então, quem quiser que ser coautor, a gente vai colher ao final dessa sessão, ok? Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, trata-se do Parecer da Comissão de Defesa das Mulheres, ao projeto de lei 3821 de 2021, da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação do programa de telemedicina para mulheres gestantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no período de pandemia e da Covid-19. Senhor presidente, o Parecer, sem dúvida nenhuma, é favorável, entendendo que a Secretaria de Saúde pode, sim, oferecer esse atendimento online com especialistas em ginecologia e obstetrícia. A gente teve aqui, senhor presidente, uma CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio, que a deputada Marta Rocha participou de maneira muito incisiva diante do que foi todo um processo de violência obstétrica, que aí a gente sabe que nesse momento, em especial da pandemia, as nossas mulheres, as nossas gestantes e puérperas, elas ficam ainda mais desassistidas. Então, nesse sentido, a telemedicina vem no socorro dessas mulheres. Então, o Parecer é favorável, parabenizando a autora, a deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Saúde, deputada enfermeira Rejane. Deputada enfermeira Rejane. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Rosenberg Reis. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 44.10.21, de autoridade do deputado Brazão. Que autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Empregos para membros remanescentes de famílias cujo que exercia o papel de sustento, arrimo de família, venha a falecer por Covid-19 no nome do Estado do Rio de Janeiro. Deputado de Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, de Trabalho e de Orçamento. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela Constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. Opa, presidente sustentável. Acompanho a CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica. Considerando o mérito do projeto, senhor presidente, antes de mais nada, boa tarde a todos e todas, a quem nos assiste, a vossa excelência. Considerando o mérito do projeto, proponho a seguinte emenda aditiva, que os beneficiários do Banco de Empregos serão prioritariamente acolhidos pelos equipamentos do Sistema Único da Assistência Social e poderão ser encaminhados para a inclusão e outros benefícios assistenciais de origem federal, estadual ou municipal. Exposto, me parece que o projeto de lei 4410 de 2021 é favorável com emenda. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, parecia favorável. O homem de Belfo Rojo. Com os parecerem exibididos em discussão, não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Eu quero chamar a atenção, vossas excelências, deputadas e deputados. Quem queira participar da coautoria da questão da doação da UF, que nós falamos semana passada. Deputada Renata... Está no Valdeque, já é, já está no projeto. Vamos lá. Renata, Lucinha, Marta, Luiz Paulo, Gustavo, Dionísio, Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Márcio Canella, Mônica, Samuel, Pedro Brasão, Bebetão e o subtenente Bernardo, o homem da Lagoa. O homem da Lagoa. Marcelo Dino. Marcelo Dino. Célia Jordão, presidente. Deputada Célia. Brasão, eu já falei, deve estar congelado lá a imagem. Carlos Mink. Ecologicamente correto, Carlos Mink. Deputado Rosenberg também. Eu, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio, em seguida deputado Luiz Paulo. Danão, só para falar sobre a comissão do Rosenberg Reis. Senhor presidente, é só para noticiar as senhoras e senhores deputados que, atendendo orientação de V. Exª, realizamos às 10 da manhã de hoje, indo até às 14h45, a audiência pública, de forma presencial e remota, sobre três projetos de lei enviados pelo Poder Executivo. O primeiro, que é a adesão ao regime de recuperação fiscal. E, nesse projeto, senhor presidente, do adesão ao regime de recuperação fiscal, no projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal, deputado Márcio Pacheco, que estava presente, deputado Amorim, ficou acordado, senhor presidente. E a gente travou essa discussão aqui ontem, ontem, terça-feira, que, além das leis complementares 159 e 178, será citada a lei complementar 181 de 21, que não entrou, porque, quando eles redigiram, ela não tinha ainda sido promulgada pelo presidente da República. E essa lei complementar 181, ela é importantíssima, porque ela trata das exceções ao regime. E aí, nesse ponto, ficou bastante claro que será mantido o Instituto do Concurso Público em relação às vagas existentes. Além disso, senhor presidente, foram aprofundadas discussões sobre o teto de gastos. E no teto de gastos ficou anuído que o ano-base será 2021 e não 2018. E depois, a lei dos triênios. E aí ficou acordado, senhor presidente, conforme a vossa excelência sabe, que os triênios só valerão para os novos concursados. E, por via de consequência, todo aquele texto que fala de incorporação, etc., etc., tem que cair, tem que cair. Além disso, senhor presidente, na lei da adesão, o próprio secretário Nelson Rocha reconheceu que ela excedeu o que propõe o regime, porque não precisa ter lá nenhum artigo que mexa nas promoções dos planos de cargos e salários exclusivamente por tempo de serviço. Então, de forma sintética, senhor presidente, quase quatro, mais de quatro horas de discussão, estou lhe falando só sobre os pontos acordados e perguntando à vossa excelência a seguinte questão. Nós também combinamos na audiência com o deputado Márcio Pacheco que ele redigiria uma proposta em cada projeto proposta de substitutivo para que a gente pudesse se debruçar neles e depois vossa excelência coordenar uma reunião do Colégio de Líderes. Então, estou perguntando à vossa excelência se o senhor tem já alguma noção de quando o senhor fará essa reunião do Colégio de Líderes. Eu quero ouvir o Flávio. Nós marcamos uma audiência pública para segunda, está certo? Segunda-feira, às 14 horas, sobre o PLC e a emenda constitucional da reforma previdenciária. Então, o que que na minha que é a minha minha ideia e logicamente tem que trocar com vocês. Nós aí vamos fazer seis audiências com essa, está certo? Tem que saber não, mas uma conjunta hoje não foram duas conjuntas? Não, hoje foi três. Três. Então, três mais... Mais duas, cinco. Sete. Três nas anteriores, três hoje, sete. Não, três, seis, oito. Faltam duas. Não, mas a ideia das últimas três, eu vou na minha... no meu cronograma aqui, que eu não anoto nada, era para que nós pudéssemos fazer no mínimo nove. mas a ideia é uma vez realizadas as seis audiências, saber do líder do governo, Márcio, se ele já está pronto para que a gente possa fazer uma reunião de líderes. Pois é, mas o que eu estava falando... Nós vamos aí, nós vamos fazer uma reunião de colégios de líderes, nós, deputados. Sim. Fazer uma linha geral, porque tem muitas emendas que são iguais às outras. Depois dessa reunião de colégios de líderes, tiver uma guia, aí vamos fazer três audiências públicas mais e vamos botar para votar. Mas aí, com a sugestão do substitutivo... Não, porque aí vai ter 80, 90% do substitutivo pronto. E aí, depois das três audiências, um novo colégio de líderes, onde nós vamos contar com a participação de todos os representantes. Nós vamos fazer um nosso interno antes, essa é a minha cabeça. Agora, se alguns... Não, está bom. Se alguém quiser... Pode ser um colégio e depois três audiências. Mais três e mais um colégio de líderes. Se tiver alguma outra sugestão? Deputada Marta, deputada Renata, deputado Valdeck, deputado Luiz Paulo. Entendeu, não é, Luiz? Eu só queria não esquecer de votar a interrupção do prazo para a gente fechar o relatório da CPI. Está na pauta. Já foi votado. Ah, foi? Já. Então, desculpe, eu não vi. A pauta já acabou. Presidente, só fazer uma ponderação que eu já apresentei, já tem anuência do presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. É que nós... A nossa ponderação foi que, antes de acontecer a reunião do colégio de líderes, que a gente tivesse acesso, ainda que fosse um esboço inicial, do substitutivo, para a gente já saber quais as emendas que nós iremos debater nessa reunião. Então, deputada Marta, o meu gabinete está fazendo um comparativo, o meu gabinete, a liderança do governo também. E o que a gente sabe é que 80% das emendas são mais de 900 emendas. São muito, muito parecidas. São, para não dizer, idênticas. Eu conheço deputados que falam, mais de um, falou, estou copiando as suas emendas todas. Vai aglutinar mesmo? É bom, é bom que cada um tenha um compromisso com as emendas para que a gente possa votar um texto sem muita mudança do que a gente está se propondo, que é garantir os direitos dos servidores públicos até aqui. Para frente, em alguns casos, sim. Mudanças. Ok? Está bom. Deputado Alexandre. Presidente, gostaria de saber se é possível a republicação do projeto 4680 com o meu voto de abstenção. Com o meu voto de abstenção. O voto é o projeto do IPCA, né? É. Do IPCA, né? Então, fazer constar no Diário Oficial o voto de abstenção do deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Então, vamos aos requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 3970 de 18 4596 de 21 deputado Valdez Carneiro, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2439 de 20 deputado Rosenberg Reis, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 205 de 19 deputada Marta Rocha, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão se é voltar em segunda requer a inclusão do projeto de lei 4730 de 21 deputado Anderson Moraes, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4559 deputado Ronaldo Anqueta, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 38819 deputado Felipe Pobel, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei dos projetos de lei 4576 de 21 4580 de 21 4198 de 21 deputado Alucinha, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 467 de 21 deputado Marcelo Dino, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Nada mais a tratar na ordem do dia... Presidente, uma questão de ordem. A presidência concede a palavra à deputada Mônica. Deputada da enfermeira também pediu, não, deputada? Deputada da enfermeira primeiro, depois de Mônica, por favor, Mônica. Sim, enfermeiro. Obrigada, presidente. Desculpe, Mônica, a gente fica aqui, não sabe se foi escutado ou não, mas agradeço. Presidente, saiu uma matéria no Globo agora à tarde sobre a questão do PL, de reajuste, que foi aprovada aqui na LERJ. E essa matéria fala que esse reajuste não pode ser dado por conta do regime de recuperação fiscal. Faz um monte de questionamentos a esse PL e informa que o próprio governo estadual não vai sancionar o PL. Não sei se o senhor viu a matéria. e eu queria saber se tem algum fundamento em relação à nossa aprovação aqui desse reajuste. Do valor, né, que a gente trabalhou em três parcelas. Deputada da enfermeira, deputada da enfermeira, deputada da enfermeira, vossa excelência falou que está onde, no Globo? Vossa excelência falou que está onde, no Globo? Isso, no Globo, no Globo agora. Estou passando a vista aqui. O governo precisa revisar reajuste para servidores aprovados pela LERJ. O governo precisa o quê? O governo precisa o quê? Revisar o reajuste para os servidores aprovado pela LERJ. Mas revisar ele tem que fazer mesmo, porque tem alguns, algumas categorias tiveram aumento até, se não me engano, janeiro de 2019. Mas não que não vai deixar de dar, né, esse reajuste, porque fala que ele não vai sancionar. Mas não é matéria, é uma nota, né? É. Mas aqui não está colocando em dúvida a sanção na ONU, deputada. A sanção na ONU, deputada. Deputada. Ele põe em dúvida se o Estado vai poder arcar com esse reajuste. Mas quem põe em dúvida é o jornalista, não é o governo. É o jornalista. Nós temos até o momento fora a CEDAI uma alta, uma arrecadação de 12 bilhões de reais a mais que o mesmo período do ano de 2020. Nós não temos dúvida, porque isso é uma correção, será feita em três vezes, mas isso é do governo. Então, o jornalista que diz, que condiciona, mas é o jornalista, passei rapidamente a vista aqui, acho que é isso. Mas, tem um compromisso do governador e a gente botou uma salvaguarda em relação às receitas futuras. Eu não vejo nenhum problema agora, claro. Como eu disse aqui, muitas vezes a palavra dada pode voltar atrás, mas tem um compromisso do governo que vai fazê-lo. Eu não tenho dúvida. eu não tenho dúvida que irá fazê-lo. Ferreira. Obrigado. Sr. Presidente. Sim, deputado Luiz. Sobre esse tema, eu queria fazer apenas um comentário, porque ontem na internet, Sr. Presidente, tinha gente discutindo que a solução dada também seria inconstitucional. e eu verifico que a solução dada foi bastante engenhosa. Por quê? O governador está autorizado a fazer a reposição salarial. Vossa Excelência criou um artigo que ele regulamentaria a lei. na hora que ele regulamentar, ele vai editar um decreto concedendo um aumento. Você está entendendo? Então, na verdade, são dois atos que se complementam, que eu acho que é muito mais difícil de alguém se insurgir juridicamente. Eu acho que ficou uma engenhosidade melhor. Obrigado, deputado Luiz. Deputada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Só para referenciar os projetos que nós pedimos inclusão de pauta, inclusive com regime de urgência deferidas pela mesa e que ainda não foram cantados. Então, eu gostaria de pedir à Vossa Excelência que pudesse para a próxima semana talvez incluí-los. primeiro manda para mim, por favor. Posso enviar os números? Manda para mim, por favor. Deputada da Enfermeira, trata, não é uma matéria, é um artigo de opinião do Globo, não é uma matéria. Desculpa que eu falei aqui um jornalista, mas eu passei rapidamente à vista no online e é opinião. Nós não estamos dando aumento, é bom que se diga, tá? Porque o texto fala de dar aumento. É a própria lei 159 a 178 e a Constituição que diz que os salários têm que ser corrigidos pela inflação. Então, é uma opinião do Globo, a gente respeita, mas não é aumento. Quero desejar a todos uma boa tarde, bom final de semana. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito, nobre deputado, Luiz Paulo. Presidente, consegue me escrever aí? Por favor, desculpa. Ok, estão escritos o deputado Eleomar, Rubens Bontempo, Valdeck, Rodrigo Amorim, Renan, Renata Souza e Alexandre Quinoa Ploque. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, deputados, o plenário acabou de aprovar uma suspensão, deputado Valdeck, de 30 dias na contagem de prazo da CPI, que apura as perdas que nós vemos sofrendo há décadas das participações das participações especiais, fruto de legislações e ações das concessionárias que prejudicam fortemente os cofres do Estado, mas não só do Estado, do Estado, dos municípios e da União, que as participações especiais são divididas proporcionalmente 50% para a União, 40% para o Estado e 10% para os municípios petroleiros. Esse prazo de 30 dias é único e exclusivamente função do volume de material que chegou essa semana, fruto dos ofícios que a gente fez de indagação às várias questões e que as concessionárias a NP e a Secretaria de Fazenda responderam. Então, esses 30 dias é para a gente preparar o relatório final. Esta CPI está destampando uma caixa de Pandora, uma caixa hermeticamente fechada, que era exatamente o cálculo dos descontos nas PEs que são abrigados principalmente, mas não só, pela resolução da NP de número 12 de 2014. Dito isso, os trabalhos continuaram segunda-feira passada e nessa que vem, no sentido de reuniões que estão havendo na Procuradoria Geral do Estado com as concessionárias, eu tenho estado presente, exatamente para se tentar ver as contradições que existem no seio da Justiça sobre a questão das participações especiais, mas também da cobrança do ICMS. Então, eu queria fazer essa advertência de tudo que tem ocorrido e do bom êxito e o bom caminho que a gente tem percorrido, no mínimo, já pela assinatura do convênio de fiscalização entre o governo do Estado e a NP, bem como outras questões relevantes e o número acentuado de projetos de leis corretivos que serão apresentados no relatório da CPI. Segundo, senhor presidente, falar mais uma vez sobre o pacote das maldades. eu queria pela terceira vez, deputado Dionísio Lins, dizer por quê que a gente está durante horas e horas fazendo audiência pública, depois vão ter colégio de líderes, debates no plenário sobre esse pacote da maldade, esse conjunto de leis ordinárias, leis complementares, e emenda constitucional que abrange a adesão ao regime, o teto de gastos, a extinção do triênio e a reforma previdenciária e a lei complementar que deriva dessa reforma previdenciária em relação àqueles que ficarem sob a égide do fundo previdenciário e não no fundo financeiro. Por quê? O princípio do pacote das maldades é que nós não temos como pagar a dívida que o Estado tem com a União. Dívida que o Estado tomou ao longo dos anos, fazendo empréstimos sucessivos sem medir com a consequência do pagamento que seria efetuado, sem entrar no mérito sobre a qualidade desses empréstimos como investimentos produtivos. olhando o cenário do nosso país, deputado Dionísio Lins, e principalmente o frágil cenário do Estado que não tem uma política de desenvolvimento econômico e social estratégica de médio prazo, eu tenho dito que se nós não aderirmos ao regime de recuperação fiscal, nós vamos morrer financeiramente hoje, porque assaltará os cofres públicos no mínimo nos próximos três anos 44 bilhões de pagamento do serviço da dívida. E se aderirmos, morreremos financeiramente daqui a nove anos. A morte é certa, o que nós estamos discutindo é o tempo, ou agora ou daqui a nove anos. Porque a dívida com os juros que tem e você estendendo mais tempo, ela é cada vez mais impagável, impagável. A solução, eu discutia com a deputada Renata Sousa ainda há pouco, seria de fato, quiçá, quiçá, uma moratória, mas aprovada lá no Congresso Nacional, porque essa dívida não é só do Estado do Rio de Janeiro, é de todas as unidades da Federação. e a suspensão do pagamento da dívida ocorreu agora na pandemia por decisão do Supremo para diversas unidades federativas e nem por causa disso a União morreu, porque a União vive de expropriar os seus recursos dos diversos cofres estaduais e municipais. Quem abastece de recurso a União são os entes subnacionais, Estados e municípios. E o Presidente da República, o que tiver de plantão, trata os Estados e municípios como entes subvernientes e não como uma federação. O Estado do Rio, o Brasil tem como escopo principal da sua Constituição no artigo primeiro que nós somos uma federação. Se somos uma federação, deveríamos estar partilhando as decisões. mas na verdade nós temos uma federação unitária que quem manda é a União e aos Estados e municípios caberia a obediência. Então, o problema é técnico, é, mas é muito mais político do que técnico, porque se o princípio basilar está errado, todos os outros princípios estão. Damos aqui como exemplo, a lei Candir, a sua origem é positiva? É, porque do seu ponto de vista da União, se você não tributa a exportação, você promove desenvolvimento. agora, quando você não tributa a exportação, você melhora também o equilíbrio da União entre receitas e despesas, porque a exportação faz o equilíbrio da balança de pagamento. Mas, de outro lado, tira dinheiro dos estados. Eu fiz uma conta esse ano, deputada Renata, só esse ano, se nós não tivéssemos lei Candir, nós arrecadaríamos de ICMS 8,5 bilhões de reais, só esse ano, só esse ano. O que nos subtrai do fundo de participação dos estados é uma grandeza, porque o estado do Rio de Janeiro é o penúltimo repasse em montante do FPE. Estou dando esses dois exemplos para não citar a redistribuição dos próprios impostos, onde a gente não retorna para o Rio de Janeiro nem 20% do que a União arrecada aqui no Rio de Janeiro. E aí, mesmo assim, temos uma dívida impagável. E quando a gente fala que temos 150 bilhões inscritos em dívida ativa, as pessoas acham que o dinheiro está à nossa disposição, que está tudo concluído. Não está, deputado Valdeck, não está, porque está inscrito em dívida ativa tudo aquilo que a gente ganhou em alguma instância, mas não está transitado em julgado. Tem ainda sempre uma fasezinha de recurso, por isso que eles não pagam, preferem depositar do que pagar. E concede uma parte? Perfeitamente, deputado. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo, super importante a sua análise nesse sentido, só observar que o Rio de Janeiro pagou R$ 22 bilhões ao governo federal entre 2000 e 2016 de uma dívida cujo valor original estava em R$ 13,5 bilhões. Essa superintendência, o secretário aqui, que esteve conosco na nossa audiência pública, falou que tem uma superintendência, inclusive, para falar sobre esse assunto e essa própria superintendência, ela deve responder como esse valor cujo pagamento já foi realizado é maior do que a dívida original, chega supostamente a R$ 172 bilhões em 2021. Então, isso é absurdo. E aí, só lembrando um pouco mais sobre o que o senhor está colocando aqui de maneira excelente, a gente tem, por exemplo, o Paulo Guedes, ministro da Economia, dizendo que, sobre os precatórios, que a dívida que a União tem, que é uma dívida reconhecida judicialmente que a União tem com os Estados, e o Paulo Guedes diz, devo, não nego, pago quando puder. Então, esse debate é fundamental para a gente. Muito obrigada pela parte. Obrigado, deputada Renata. Concluindo, senhor presidente, só para fechar, o ministro Paulo Guedes, deputado presidente Coronel Salema, é um ministro que conseguiu decepcionar até os neoliberais, os próprios ele conseguiu decepcionar. E ele criou e foi um intransigente defensor do teto de gasto e está provando do seu próprio veneno, porque ele tem que pagar os precatórios da União e o limite do teto de gasto está estourado. Então, o Congresso Nacional, agora, está se mexendo para transformar o pagamento de precatório em Casa Bahia para pagar o que deve em suaves prestações. Então, é nesses termos que a gente tem que olhar tudo aquilo que está sendo discutido, porque, volto a dizer, esta dívida que o Estado do Rio de Janeiro tem com a União é no médio prazo impagável e o nosso sacrifício pode ser absolutamente em vão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, próximo orador inscrito é o deputado Helio Marco Hegel. Deputado Helio Marco Hegel, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Paul Bell, Felipe Paul Bell. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e que nos assiste pela TV LES. Presidente, começo parabenizando o desembargador Paulo Rangel, que derrubou o decreto do prefeito ditador de Maricá, Fabiano Horta. Decreto esse que retira o direito de ir e vir da população garantida no artigo 5º da Constituição como princípio fundamental à liberdade. não me causa estranheza o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, acompanhar o ditadorzinho do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Até porque o prefeito de Maricá já foi secretário do Eduardo Paes. Mesmo Eduardo Paes tendo chamado a linda cidade de Maricá de merda. Foram as palavras usadas pelo Eduardo Paes para se referir à cidade a qual eu amo que é Maricá. A indústria da vacina já fala em terceira, quarta dose. E aí, qual será a validade desse passaporte sanitário? quem estará apto para ter a sua liberdade? Com quantas doses, Coronel Salema, a pessoa terá, o cidadão terá a sua liberdade. O foco não é mais a vacina, o foco é a politicagem, é a politicagem. Não querem controlar a doença, querem controlar as pessoas, presidente, querem controlar as pessoas. O passaporte é um verdadeiro segregador, querem criar subclasses aos cidadãos. Nós temos o direito de ir e vir e onde já se viu prefeitos, governadores, cercear o direito de ir e vir de um cidadão. Fica aqui mais uma vez, Coronel Salema, os meus parabéns ao desembargador Paulo Rangel e que sirva de exemplo para todo o Brasil. Sem mais, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. deputada Marta Rocha que preside este expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerje, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho aqui do Parlamento Fluminense. Eu queria fazer uma abordagem hoje na sequência do que tenho debatido nos últimos dias sobre o que está em pauta na Assembleia Legislativa neste período com ênfase que é o pacote de maldades apresentado pelo governador Cláudio Castro. Hoje tivemos mais uma rodada de audiência pública, teremos nova audiência na segunda-feira e durante a ordem do dia o presidente André Siliano anunciou que faremos um colégio de líderes, em seguida a esse colégio de líderes faremos nova rodada de audiências públicas para então fazermos novamente outro colégio de líderes com a presença aí sim da representação governamental para discutir as emendas apresentadas com o governo enfim tendo antes as bancadas discutido a portas fechadas sem o governo qual é a linha majoritária qual é a tendência majoritária no parlamento quais são os consensos quais são os dissensos ora hoje apareceu um tema que eu queria mencionar nesse debate que foi o tema da moratória da dívida do Estado com a União por que que é relevante trazer esse tema porque o tempo todo nós fazemos esse debate como se a adesão ao regime de recuperação fiscal fosse a única solução possível para a situação fiscal do Rio de Janeiro ora fato concreto e comprovado e objetivado que em 2017 quando o Estado adentrou o regime de recuperação fiscal sua dívida que já era de grande monta com a União em torno de 127 bi não diminuiu no transcurso do regime ao contrário três anos depois quatro anos depois agora que o Estado está se planejando para entrar no novo regime a sua dívida saltou para 191 bi então efetivamente a recuperação fiscal não se dará sem uma agenda potente de desenvolvimento de crescimento e de prosperidade e de distribuição dessa riqueza gerada por essa agenda de desenvolvimento nesse sentido não é o regime de recuperação fiscal que proporciona isso ao contrário o regime de recuperação fiscal é uma página como eu tenho dito aqui é um eixo da agenda da economia neoliberal por isso é tão abraçada enfaticamente abraçada pelo Ministério da Economia sob o comando de Paulo Guedes que pilota uma macroeconomia ultraliberal discutimos aqui sobre a questão da composição dessa dívida estes números são números apriorísticos bom o secretário mencionou que há uma superintendência da dívida na Secretaria de Fazenda reiteradamente colocou essa superintendência à disposição dos parlamentares eu vou aceitar o convite já estive lá algumas vezes e conversar detidamente com a superintendente da dívida deputada Matarroja para entender qual é o acompanhamento longitudinal ao longo dos últimos anos que vem sendo feito por essa superintendência e como que o Estado se programará para acompanhar a evolução da dívida no novo regime é importante ressaltar que tem alternativas como por exemplo como por exemplo discutir com a União se ela não assume deputado Rodrigo Amorim se a União não assume por exemplo a titularidade dos certificados da dívida inscrita dos valores inscritos em dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro são muitos esses valores já superam deputada Marta Rocha montante de mais de 150 bi mas nós sabemos também com o pé no chão e cabeça no lugar que grande parte dessa dívida é incobrável entretanto há uma parcela estimada pela própria Secretaria de Fazenda que gira em torno de 40 bilhões de reais que pode ser transferida para a titularidade da União como parte do pagamento da dívida com o Estado tem também passivos trouxe aqui o Secretário de Fazenda tem passivos no âmbito do fundo de participação dos Estados o FPE segundo o secretário o Rio de Janeiro seria credor da ordem de 38 bilhões de reais eu fiquei fazendo uma conta de padaria deputada Marta Rocha somei 40 com 38 eu consigo fazer essa conta deu 78 bom isso é praticamente a metade na verdade é aproximadamente a metade da dívida total que o Estado tem com a União então se eu mando atenção para esses aspectos sem falar no debate mais geral sobre rediscutir a relação com a União e aí tem lei Candir e aí tem o que se arrecada aqui o que não fica aqui para mostrar o seguinte não pode ter um único caminho que seja arrochar o servidor público a solução da crise fiscal do Estado o equilíbrio fiscal do Estado a suposta pseudo suadezã diriam os franceses recuperação fiscal do Estado não pode estar baseada no arrocho no confisco dos direitos conquistas dos servidores públicos afinal de contas para ter agenda de desenvolvimento para ter agenda de crescimento o Estado vai ter que ter uma estrutura que opere essa agenda nas mais diferentes áreas além disso nós estamos fazendo esse debate num momento de muita pobreza muita desigualdade muita miséria no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro como que a gente vai operar as políticas de enfrentamento das desigualdades de garantia de direitos de promoção da cidadania com o Estado apequenado com os servidores públicos rebaixados com o serviço público desestruturado então eu queria fazer esse debate aqui hoje é a quinta-feira a última sessão plenária da semana trazendo alguns elementos há caminhos que o Estado do Rio de Janeiro não é de agora já há algum tempo nem cogita trilhar tratar com a União olho no olho com a cabeça erguida dando soco na mesa quando é preciso dar o soco na mesa discutir as possibilidades de pagar a dívida com a União Parcela com esses com esses valores com esses valores que a União pode assumir como a parcela da dívida ativa do Estado como o passivo do fundo de participação dos Estados que eu só estou querendo dizer o seguinte regime de recuperação fiscal deputado Carlos Augusto não recupera nada o Estado não vai ser equilibrado do ponto de vista fiscal passando por esse tipo de agenda e muito menos avançando na direção dos direitos de policiais de professores de médicos de profissionais quaisquer que sejam que estruturam que estruturam a agenda de prestação de serviços de garantia de direitos de promoção da cidadania num Estado empobrecido num Estado que convive cada vez mais com população em situação de rua com miséria se aprofundando tem que ter Estado para ter um projeto de desenvolvimento para gerar e distribuir riquezas do ponto de vista do médio e longo prazo por isso eu acho que o único caminho não é o RRF nós temos debatido isso aqui mas o tempo todo os editoriais alguns especialistas de plantão é como se fosse uma solução encantada não tem um outro caminho é a única e no entanto depois de 3, 4 anos de RRF o Estado saiu pior do que tinha entrado em 2017 isso deve ser um sinal isso deve ser um alerta nosso mandato jamais vai tolerar e jamais vai compactuar com uma estratégia pretensamente de equilíbrio fiscal que ao fim e ao cabo acaba fazendo roer a corda romper a corda do lado do serviço público do lado das servidoras do lado dos servidores não contem comigo para esse projeto antes de passar ao próximo orador eu queria registrar a presença do secretário municipal de educação do município de Neterói externando aqui nosso respeito e apreço próximo orador inscrito é o deputado Rodrigo Mourinho senhora presidente todos os deputados e deputadas aqueles que nos acompanham pela TV Alerja e os servidores da casa eu inicio a minha fala nessa tarde senhora presidente para mais uma vez refutar a fala da deputada que me antecedeu deputada do PSOL na verdade nós estamos discutindo e aí na qualidade de presidente da comissão de servidores públicos de membro da comissão de constituição e justiça de parlamentar nessa casa a gente está discutindo ao longo da semana passada com a realização de três audiências públicas contando com a presença dos secretários de estado secretário de fazenda do presidente Rio Previdência secretário de planejamento e com a representação dos servidores aqui presentes inúmeros sindicatos associações nós estamos discutindo todo o conjunto de propostas de mensagens que o governo mandou para casa face a necessidade do Rio de Janeiro reingressar no regime de recuperação ora senhora presidente nós permanecemos aqui durante algumas horas a fio durante todos os momentos em que eu presidi os trabalhos assim como o deputado Luiz Paulo também presidiu os trabalhos nós fomos os mais democráticos possível nós permitimos que não só os parlamentares uma questão regimental mas também como que cada representação de servidores cada servidor individualmente que aqui estava presente pudesse fazer uso da palavra hoje o deputado Luiz Paulo agiu dessa forma eu presidindo agiu dessa forma e no entanto o que percebemos aqui foi a utilização de um espaço crucial para a discussão do desenvolvimento do Rio de Janeiro simplesmente como um local de palanque eleitoral de discussão ideológica e agressões ao governo federal ora esse aqui é um lugar democrático eu não tenho dúvida nenhuma disso os mandatos de cada deputado e cada deputada que representam uma parcela da população obviamente que devem ter um contexto da discussão ideológica é natural e é necessário que essa discussão aconteça porém no momento que temos o dever de discutir o texto das reformas de discutir tecnicamente as mais de 500 emendas apresentadas aos projetos definitivamente não é hora de fazer discurso exclusivamente político então aqui fica o meu primeiro registro que nós precisamos elevar o nível do debate para um debate técnico sim um debate técnico premissas técnicas alicerçadas em aspectos ideológicos sem dúvida nenhuma porém é fundamental que se discuta um texto porque nós estamos caminhando para a elaboração de um substitutivo que será votado nesse plenário e aí a minha pergunta é para você servidor público a minha pergunta é para você professor da rede pública de ensino para você policial militar policial civil agente do Degaze policial penal a você servidor administrativo a todas as categorias de servidores públicos que nós temos o máximo respeito em primeiro lugar porque não foram os senhores os responsáveis por essa crise essa crise tem nome e sobrenome foi roubalheira foi incompetência majestão inclusive alimentada e patrocinada por esses grupos sobretudo da esquerda que durante um bom tempo nesse país estiveram alinhados pois são farinhas do mesmo saco daqueles que surrupiaram o Brasil agora posam de inocentes de bons moços mas a mim não enganarão outra questão que eu não serei enganado nesse plenário são as bravatinhas de sempre a deputada que me antecedeu até hoje não respondeu quem lucrou com a morte de Marielle Franco porque aqui trouxe a baila neste plenário que a imprensa vem divulgando que o deputado Marcelo Freixo que não aguentou o pessoal lucrou alguns milhões de reais através da sua família com a venda da história da vereadora Marielle Franco toda vez que eu toco no assunto ou ela tenta reverter a narrativa me acusa levianamente mas já está respondendo no conselho de ética por isso e vai embora com medo e não responde essa mesma deputada minutos atrás subiu a essa tribuna em meio às discussões fundamentais que vão afetar que podem afetar o servidor público que podem afetar o processo de reedificação desse estado mas ela se esquiva de discutir tecnicamente até porque não sabe porque ignora e prefere fazer o discurso fácil teve a petulância de subir essa tribuna e atacar mais uma vez o ministro Paulo Guedes e toda a política econômica do presidente Bolsonaro ora ela faz menção a uma frase que foi veiculada na extrema imprensa dizendo que o ministro Paulo Guedes disse que pagaria os precatórios reconhece que deve e pagaria quando puder e aí fica aqui mais um questionamento aliás mais um desafio a essa deputada e a toda a bancada do pessoal em primeiro lugar porque que não estão aqui agora para debater porque são frouxos segundo lugar eu pergunto deputada a senhora falou dos precatórios a senhora sabe quanto montam os precatórios sabe qual o valor dos precatórios sabe qual o impacto no processo de reedificação da economia brasileira a senhora sabe por acaso qual o impacto do pagamento ou não desses precatórios diante do teto de gastos do governo federal a gente está discutindo um teto de gastos aqui não sabe não sabe porque desconhecem não sabem porque da mesma forma que se regozijam ao lado dos criminosos mafiosos terroristas também desprezam o estudo desprezam o conhecimento até porque enalteceram eu não tenho nem adjetivos mas o tal que diz patrono aí da educação esse fez agora aniversário sei lá essa semana que eu me permito até não falar o nome mas são esses que enaltecem esse tal Paulo Freire um indivíduo que diz despreza o conhecimento fala que o conhecimento é abstrato ora o que esperar daqueles que desprezam o conhecimento é subir essa tribuna e fazer bravata não trazem elementos não trazem números não trazem dados específicos falaram aleatoriamente de precatório mas desconhecem o montante porque não cita os valores já que a senhora não citou eu vou citar são 89 bilhões a expectativa para o orçamento de 2022 de despesas que a União Federal deveria pagar fruto de condenações judiciais 89 bilhões o que representa um impacto de extrapolar os 30 bilhões destinados ao pagamento ao que não está arbitrado como pagamento definido no orçamento da União ultrapassa também os limites daquelas despesas que não estão classificadas que estariam em tese livres isso faz com que o Brasil caso tenha a opção em pagar esses precatórios na totalidade fique impedido de realizar investimentos e aí a minha pergunta ao senhor a senhora que já enfrentou um processo judicial sobretudo na justiça federal contra a União Federal sabe que o processo não termina da noite para o dia essa conta essa conta não é do governo Bolsonaro é uma conta que se arrasta talvez há mais de uma década e aí eu digo a proposta do governo federal é no sentido de fortalecer aquele mais oprimido porque a senhora também desconhece deputada que na proposta do ministro Paulo Guedes está exatamente a liberação para pagamento imediato das chamadas requisições de pequeno valor que são aquelas até 66 mil reais ora alguém na parcela mais pobre da população ao ingressar contra o governo federal na justiça certamente tem como valor da causa como objeto a ser discutido no âmbito judicial os valores de pequeno porte porque são causas geralmente de caráter previdenciário são pequenas indenizações a vida cotidiana de um contribuinte de uma pessoa pobre em relação a um grande contribuinte e aí ao contrário da bobagem que a senhora está dizendo o governo federal vai no sentido de pagar pontualmente as pessoas a maioria das pessoas que faz jus a esse precatório a senhora não sabe mas com esse seu discurso bobo deputada a senhora está defendendo na verdade os grandes banqueiros as grandes corporações por mais paradoxal que possa ser afinal o paradoxo é uma marca da sua atuação política deputada o seu partido defende o socialismo e a liberdade através dessa medida o ministro o ministro Paulo Guedes ele faz com que o grande credor aquele que ingressou na justiça as grandes corporações aqueles que têm direito a receber mais de 60 milhões de reais esse sim entre num esquema de parcelamento que prevê uma parte do pagamento agora vista então com dados técnicos que eram que vossas excelências deveriam se ater aqui no parlamento eu refuto todo tipo de bobagem que a senhora vem à tribuna falar obviamente respeitando o direito de qualquer parlamentar expressar as suas opiniões aliás quem não permite o direito a liberdade de expressar opiniões são os senhores os senhores se omitem ao fato de que há um deputado federal eleito pelo povo que expressou as suas opiniões e hoje se encontra no cárcere encontra-se preso fruto de uma decisão que tem como escopo a lei de segurança nacional tão criticada por vossas excelências ora eu acho que já está muito claro o paradoxo que representa a atuação de vossas excelências nessa casa que mentem que ignoram e que fazem do eleitor de vocês massa de manobra e eu mais uma vez parafraseando aqueles que temem a Deus e que clamam pela verdade e que definitivamente vossas excelências não toleram de ter de terem vivido o que viveram em 2018 vossas excelências precisam conhecer a verdade vossas excelências precisam respeitar sobretudo aquele que os elegeram então fica aqui deputada o meu desafio e o meu conselho e o meu apelo em primeiro lugar respeite o seu eleitor responda de uma vez por todas tenha hombridade chegue aqui na terça-feira que vem peça a palavra e responda quanto a família do deputado Marcelo Freixo lucrou com a morte de Marielle responda se a senhora levou um capilezinho também disso até hoje ficou sem resposta responda com dados técnicos quanto as acusações mentirosas e levianas que a senhora faz nessa tribuna impactam ou impactariam o teto de gastos do governo federal o orçamento da união respondam ao invés de ficar no mimimi de sempre ao invés de ficar na mentirada na patuscada de sempre fica aqui o meu desafio seja coerente com o seu eleitor responda a tudo que eu estou indagando aqui não tem coragem nem conhecimento para fazê-lo deputado para concluir para concluir presidente fica o apelo na semana que vem nós faremos uma nova rodada deputada Marta Rocha presidindo essa sessão diga-se de passagem sempre presente em todas as discussões trazendo argumentos técnicos como trouxe hoje estudando a matéria é cansativo são mais de 500 emendas demanda tempo mas se a deputada Marta Rocha faz se o deputado Luiz Paulo faz se eu faço porque que não podem fazer também ao invés de chegarem com um discurso pronto um discurso encomendado e que definitivamente não vai mudar a sua vida servidor público não se sinta representado por esses que voiciferam carros de som e que ficam aqui fazendo acusações e levantando mentiras peça que o deputado que te representa discuta tecnicamente aquilo que vai afetar a sua vida a sua previdência a sua contribuição e o seu salário nós estamos fazendo isso na assembleia e mais uma vez afirmo nenhum direito a menos para os servidores públicos muito obrigado senhora presidente gostaria de registrar a presença da deputada Tia Ju que está acompanhada da senhora presidente da Unali seja bem-vindo a essa casa quero me apresentar aqui como uma associada também da Unag e é sempre muito bom ver a atuação da Unag para que cada vez mais os parlamentos do território brasileiro de todos os estados estejam sempre qualificados preparados e prontos para a defesa dos interesses do povo brasileiro seja muito bem-vindo a essa casa e está acompanhada de uma queridíssima e competente deputada nossa vice-presidente deputada Tia Ju último orador inscrito é o deputado Alexandre Kinoploch alô alô pois não deputado estamos lhe assistindo e lhe ouvindo muito obrigado presidente Marta Rocha obrigado a todos que ainda assistem bom vou começar citando a gente está falando da reforma que nós iremos fazer reforma importante e eu tenho percebido algumas algumas situações que valem a gente comentar aqui ao longo da semana passada e dessa semana existiu um trabalho muito forte um trabalho árduo dos parlamentares de chegar a um texto que não firam aqueles servidores que estão exercendo as suas funções e que as modificações dos modos mais robustos venham a acontecer nos novos servidores naqueles assim que tomam posse tem essas novas condições então me causa estranheza parlamentares subirem no carro de som que é legítimo no carro de som de sindicatos dos setores dos servidores dizendo dizendo que nada não deixaremos tirar nada do servidor que o governo é isso que o governo é aquilo e no dia seguinte está no palácio guanabara tentando negociar ou chorar espaço no governo olha é muito importante primeiro que a gente tenha não só hombridade mas também que nós sejamos homens de ter palavra de dizer o seguinte olha nós estamos aqui chegamos a esse momento que é um momento grave que o mundo inteiro já passou por algumas reformas que o o próprio governo federal já passou por reformas e que nós iremos passar por aqui é óbvio que nós iremos lutar para que não seja uma reforma que venha a acabar com a vida do servidor público como por exemplo a gente tem a questão aí do abono permanência se o abono permanência acabar como é que o servidor vai ficar ele vai voltar para a sua casa o governo vai ter que fazer nova licitação e aí vai ter dois problemas porque pagará o que está em casa mais o novo então tem que ter muita tranquilidade de estar falando sobre esse tema porque tudo quer se jogar para a torcida mas a gente tem que lembrar que é necessário que nós como parlamentares tenhamos a moralidade e a tranquilidade de fazer aquilo que está se propondo a fazer também fora da TV e aí eu quero parabenizar como o governo tem conduzido isso o secretário de governo Rodrigo Bacelar o secretário o nosso governador o secretário Nelson Rocha mas o nosso governador Cláudio Castro e dizer também que tem um Estado muito preocupado com a DPF do Supremo Tribunal Federal que proíbe operações nas comunidades nós estamos chegando a situações alarmantes e graves vou dar um exemplo a região do primeiro CPA que é aquela região da Tijuca do Meia do centro do Rio de Janeiro de Olaria e por aí vai vamos dizer uma parte do subúrbio da Zona Norte está sofrendo gravemente com roubos de carro gravemente com roubos de carro e sempre do falé sempre do andar aí e por aí vai e sabe o que a polícia consegue fazer nessas regiões? muito pouco porque a insegurança jurídica de se operar num terreno como esse está muito alto muito para se ter uma ideia presidente Marta Rocha a gente tem mandados mandados de prisão desde agosto inclusive eu tenho um aqui comigo tem um aqui comigo desde agosto que não se consegue cumprir porque existe a insegurança jurídica porque o marginal está e estamos falando de mandado por exemplo de pedofilia de estupro a vulneráveis que não se consegue cumprir porque eles estão em comunidades a gente tem situações como por exemplo em Caxias corte 8 que tem hoje aproximadamente mais de 60 fuzis e que a polícia não consegue ir fazer o seu trabalho porque existe uma insegurança jurídica ah mas você pode remeter ao MPF que vai remeter ao Supremo nós sabemos que qualquer operação policial que se tem necessidade de informar a muitas pessoas existe o vazamento da informação e aí imagina você fazer uma operação enorme numa comunidade que já está conflagrada conseguiu teoricamente informar o MPF e tudo mais e quando chega naquela comunidade você não consegue sequer prender um revólver calibre 32 por quê? porque todos já tiveram a informação daquela operação então é muito grave e mais do que isso existe dois pesos e duas medidas nós temos que combater todos os tipos de crimes todas as facções criminosas sejam elas do tráfico seja ela da milícia agora nós tivemos uma guerra da milícia que a polícia está de forma veemente combatendo batalhão de Campo Grande batalhão de Bangu batalhão do Recreio 18º batalhão de 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 Acarepaguá as delegacias a polícia civil através da Draco todas estão combatendo e óbvio estão tendo que fazer operações em comunidades nós não ouvimos nenhum momento nenhum momento seja a imprensa ou seja o partido que ingressou com o pedido da DPF o PSB ou o PSOL ou o PT questionando operações em comunidades porque essas são da milícia mais uma vez não estou defendendo a milícia mas veja que existe escancaradamente escancaradamente uma proteção a grupos criminosos narcotraficantes com todo respeito ao ministro Edson Fachin que fez baseado em informações mas ele deveria ter ouvido sim a secretaria de polícia militar e a secretaria de polícia civil deveria levar em consideração a inteligência da secretaria de administração penitenciária para se tomar uma decisão dessa existe particularidades em cada estado segurança pública ela é diferente em cada território então eu estou aqui mais uma vez pedindo pedindo para que nós dessa casa eu sei com todo respeito ao presidente André Siliano eu sei que por ele ser de esquerda ele não vai fazer nenhum movimento mas então eu peço aos colegas que são de centro que são de direita que são de centro e direita que são até de centro e esquerda que tenha o mínimo de razoabilidade e nós venhamos a fazer um encontro junto ao ministro Edson Fachin ou junto mesmo a própria PGR para que ela possa peticionar junto ao Supremo Tribunal Federal que isso tenha que ter alguma alguma decisão que não impeça a polícia de fazer o trabalho dela é simples assim não dá para ter baile do Mickey como tem na favela da Maré não dá para o senhor Lacoste que é o braço o cabeça da serrinha ficar zombando do nono batalhão isso é um absurdo isso é um absurdo e ninguém fala nada nós vamos pagar essa conta vai chegar quando esses marginais verem que a conta deles financeira é alta que não dá só para pagar com tráfico quando eles começarem a descer para as ruas com esse poderio bélico que eles estão e a gente vai pagar uma conta alta nós vamos pagar uma conta alta como já pagamos lá atrás quando teve a intervenção no complexo alemão onde marginais desceram atearam fogos e diversos transportes públicos fizeram um salseiro isso vai acontecer aqui então eu peço que a gente reflita que a gente chegue a buscar uma uma um entendimento a Brasília com relação a isso pedindo inclusive a Procuradoria Geral do Estado apoio nesse sentido e para finalizar presidente eu gostaria de comunicar o presidente André Siliano que é autor da lei junto com a deputada Rosane Félix se eu não me engano e tantos outros Rosenberg Reis e por aí vai peço até atenção caso estejam ainda ouvindo as igrejas os tempos religiosos estão recebendo hoje no dia de hoje um comunicado via a WhatsApp da light concessionária de energia dizendo sendo que não existe isenção no ICMS de luz que já existe uma consulta no Cefaz no qual garante que eles não tenham de repassar essa isenção e por sua vez essa isenção não está valendo mas olha a lei foi aprovada nesta casa e foi sancionada pelo governador Cláudio Castro dando inclusive a concessionária o dever de criar um portal onde as empresas que já perdão onde os tempos que já tem já estão cadastrados nas prefeituras possam se cadastrar também ali e ter isenção então eu queria alarmar não só ao presidente André Ciliano mas como os outros parlamentares autores da lei e coautores que existe já um movimento ensaiado da light de não cumprir essa lei que é importantíssima para os tempos não só porque por ser no momento pandêmico mas no momento grave social que nós temos são as igrejas que tem atuado de forma firme e convincente na ajuda daqueles mais necessitados seja através do acolhimento espiritual e muitas vezes até no acolhimento social obrigado presidente nada mais havendo a tratar no expediente final não havendo mais nenhum inscrito declaro encerrado o presente expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerjo boa tarde tchau 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 Obrigado.